O reinício das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos em Xangai ainda agora começou e já o presidente norte-americano Donald Trump lançou farpas contra os chineses ao firmar que se Pequim não se despachar, poderá mesmo ficar sem acordo depois da sua reeleição. As negociações acontecem pela primeira vez depois da interrupção súbita das conversações em meio, quando Trump acusou a China de falhar com os seus compromissos. Jeff Moon, antigo representante assistente dos Estados Unidos para o Comércio e com a China, explica que questões políticas e industriais têm a ver com a propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, subsídios para empresas estatais. Essas questões estão bem presentes e a pergunta-chave nestas conversações é onde é que estas negociações vão começar? Vão para o início do documento de 150 páginas que têm estado a negociar ou começam noutro lado? Sob o olhar atento de Trump, as discussões realizam-se entre o representante do Comércio e Robert Linkzer, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro ministro chinês, Liu He.